Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o Flup acabou caindo contra o Mendes na ranqueada e também caiu contra uma influenciadora. Tudo isso na mesma partida, beleza? Vai conferindo aqui, mas antes, deixa aquele likezão, inscreva-se no canal e compartilha pra geral. Às vezes vou postar umas avaliações de contas e também conteúdo de gameplay aqui pra vocês. Vambora rapaziada, vazou, vazou tropa, vazou, vambora. Mano, a do Centosa, tipo assim, Centosa é meio paia, né mano? Ó, mas vamos cair Centosinha lá tropa, vambora, faz tempo que a gente não cai Centosa. Deixa eu ver onde a... Bora o estacionamento lá, bora o estacionamento, é bem aqui ó. Vamo lá, vamo lá. Se der errado... Não, se der errado a culpa é do time, né? Porque a minha não vai ser. Não, tu que tá puxando a carro. Vambora, vambora. Eu nem sei como é que pula lá, mano. Vou esperar dar o menos lá e vamos pular. Ó o cachorro aí, rapaz. Égua, tô tentando assistir na TV, só que ela tá te ligando sozinho. Exclui o BZ. Eu vou banir ele. Mano, tem ninguém com nós, tropa? Tem ninguém com nós, mano. Tô vendo ninguém. Vamo lutear rapidão, vamo sair fora pra pegar kill. Vou pegar duas bytes aqui, ó. Tem verificado? É a Letícia? É, PN50Sara parece o nome. Ah, tá. Tá ligado, quem é? Cai com nós direto também. Tá ligado? Tem pé com você, boi. Tem pé com você, boi. Tem cara aí. Silenciador comigo. Cala aí, guarda o silenciador aí. Guarda o silenciador. 99 nele, boi. Um tiro, um tiro isso aí, boi. Mais um com você, mais um com você. Tem um comigo aqui no muro. Tem um comigo aqui no muro, tropa. E tem um na ponte também. 120 comigo, 120 comigo, rapaziada. 120 comigo. Boa, tem um na ponte. Tem um na ponte e um com você, boi. Mata o do boi lá, mata o do boi. Na ponte tá descendo um coisa. Tem um com o boi, tem um com o boi. Tô vendo. 150, 150 na ponte. Vamo matar ele aqui na direita. Vem cá, vem cá. Entra na casa. Deu bem, não. Dá um tiro, dá um tiro, dá um tiro. Vai finalizar, mano. Mentira, velho. Pula nele, pulando ele, guisado. Entre choque não. Tá muito meado, moço. 120. Boa, foi direto. Ó, mas tem o cara da casinha lá, viado. Esse cara era telador, esse cara aí. Assinando o Kaspersky Plus agora por apenas 30 pilas. Você já pega esse conjunto agora mesmo. Consegue um código e consegue um antivírus. E uma VPN e outras coisas por um ano. É isso mesmo. Tudo isso por 30 pilas. No código você vai pegar uma caixa onde é possível ali, né? Ter a chance de conseguir o Dunk Master, Dino e outras premiações. Clicando aí no link do comentário fixado, você vai cair nessa página aqui. Aí você vai clicar quero o código mais skin. Aí depois você clica aqui, rapaziada, em compre agora. E vai atualizar a página. E de 50 pilas vai cair aqui simplesmente para 44 pilas. Porém, se você colocar esse cupom aqui de desconto, ó, desse jeito. Códica 15. Você consegue pagar 30 pilas. É isso mesmo, cara. Colocou o código ali. É só clicar na setinha. E pronto. Tudo isso por apenas 30 pilas. Aproveita porque é por tempo limitado. Logo, logo acaba aí essa promoção. Uma coisa bem importante. Você vai receber os códigos aí no seu e-mail, beleza? O e-mail que você coloca lá ao comprar ali, né? O antivírus, a promoção no caso. Você recebe o código da skin no e-mail e também o código da caixa. Tem um cara da caixinha lá do boi. Pega e saona esse coração aqui mesmo. Não tem moeda. Os caras vão achar em tu aí. Eu confio em você, mano. Confio que você mata os dois. Mendes. Tô caçando você. Da onde tá vindo isso aí? Oxi. Lá de rim. Tá de factória pra mim. Tá marcando. Tá marcando lá na água de rim, véi. Será que os caras não vão roxar aí, não? Vamos cair aí, rapaziada. Vamos afundar aqui mesmo. Mano, tu viu que não tinha ninguém, mano? E do nada varou os caras. Mendes do fluxo. É não, chate. Tinha ninguém. Apareceu do nada os caras, véi. Doideiro esse jogo aqui, mano. Eu falei que podia os caras tá tudo na direita lá, mano. Mendão? É não, tropa. Vou botar nas minhas duas barretes lá, mano. O outro cara sumiu. Mano, acho que era dois aí, tá? Acho que era dois ainda. Ficar esperto. O cara tomou 160 aqui, tomou mais 120. Não morreu, mano, pra mim. Desgramado. Aqui, ó. Aqui o sanciador, aqui, ó. Que eu fui aqui, ó. Boa. Deixa eu pegar esse cartucho 3 aqui. Se eu pegar uma opzinha, eu vou... Tá ligado. Ó o áudio aí, rapaziada. Ó o áudio aí, tropa. Ó, bom que o bonde foi na frente aqui, já era. Se ele tomar atiro, já tá ligado. Os caras tão me marcando aqui, pô. Na ponte aqui. Eles tão vindo aqui comigo aqui, mano. Ah, é os caras da caçada. Relaxa, não vai pegar eles costas. Não vai pegar eles costas. E o bonde vai pegar eles costas. Se eles não tiver telando, né? Tão vindo muito rápido. Eles tão rushando na ponte aí? Tão, tão. Tão metido na ponte aqui, me marcando. Não, só segura o rush, só segura o rush. Raja gelo, faz os caras recuar, tá ligado? Pra nós ter a render deles. Faz eles recuar, faz eles recuar. Foda aqui que a gente não vai ter mais render deles, eu acho. Deixa eu ver. Ah, peixe, olha a dungeon menor. Tá, tem dois na minha ponte. Beleza, calma. Tô chegando nas costas deles aqui. Na verdade, é triste. Calma aí, meu querido. Já respondo live pixel. Eles tão rushando em tu? Tão rushando em tu? Não. Já te viram? Ah, eu caí da ponte. Ah, boa, 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 boa. Nice, nice. Pelo menos os caras vão conseguir te matar. Agora vem vindo pra cá, por baixo da ponte, chegar nadando. Que não vai segurar os caras aqui agora. Agora a ponte ficou bagulho louco aqui agora, hein? Virou salseiro aqui na ponte. Agora não vai, mano. Marcar os caras, filho. É igual a ponte no pub de lá, tá ligado? Ué. Ah, mentira. Oxi. Como é que eles te mataram? Você tava embaixo da ponte, pô. Eles pularam, mas eu deixei lá um tiro. Ah, eles pularam? Todo mundo pulou? Pulou. Pulou dois. Pulou dois. Matei um. Um ficou em cima? Acho que pulou todo mundo. Será, velho? 360 não. Será que pulou geral, mano? Marca aí, boi. Marca essa esquerda aí da ponte aí, que eu tô lendo a direita aqui. Eu acho que você mandou tiro da escorta, mano. Vou ficar atrás do gelo, meu amor. Eu morri rapidão. Mano, eu vou pular aqui, mano. Vou fazer doideira, velho. Vou pular aqui, mano. Tá aqui comigo. Tô escutando, tô escutando, tô escutando, tô escutando. Como é que sobe? Como é que sobe? O botão de pular. Matei um, matei um. Matou outro? Boa. Tem mais um? Tem mais um? Só vi três, mano. Eu só vi três. Não, então já foi três já, então. Esse cara aqui, coitado. Tomou só uma na nuca. Na nuca. Vambora, rapaziada. Vamos ralar. Cobramos, tropa. Cobramos. É assim que nós jogamos. Nós jogamos na cobrança. Nós vai cobrar, fi. Matou nosso time, nós vai cobrar, né, mano? Tá certo. Cadê? Vamos salvar aonde? Eu tava com 40 de vida, mano. E eu morri atrás do gelo. Vamos salvar lá em pé aqui mesmo, véi. Vamos taxar um carro aí pra nisso tudo junto. Rapidão logo. Sim. Acabou de ativar um rei bem aqui, mano. Nessa loja aqui. Vamos nessa tirolesa aí, boi. Tem moral? Boi não quer nem saber, filho. A verificada tá em hangar. Rapaziada, para de ter lá, cara. Tchau, aí passa a calda dela. Tem cara, boi? Tem cara lá em cima, boi? Zero caldo desgramado. A gente tinha marcado um rei lá naquela loja da direita. É, eu vi, eu vi. Eu vou tentar salvar aqui em pé aqui, mano. Seja o que Deus quiser. Chega aí, tropa. Vamos tentar salvar ele aqui em pé aqui. Deixa o saulo não. Tem cara aqui comigo na casa L. Derrubar um rei bem aqui. Puxa. Não entende, não. Acho que ele desesperou. Ficou em choque. Ele desesperou, errou rude, correu, deu dash, saiu do gelo, cachorro. Fez tudo. Melhor ficar parado no gelo. Acontece nos melhores mobiles. Olha na direita, no drone. Três na direita. O que que deu, tropa? O que vocês estão rindo? Vou salvar o gusado aqui, tropa. Tem um contigo aí. Tem aqui dentro comigo? Acho que é em cima. É, não tá aí dentro. Já era. Salvei, salvei aqui, rapaziada. Puxaram em mim aqui, tropa. Calma, calma. Joga pra trás, joga pra trás, bonde. Mano, todo mundo meado, bonde. Dei 150, todo mundo, bonde. Boa. Faz gelo. Tá meado é isso aí, bonde. Tô 150 de novo. Que isso, não morre? Que isso, tropa? O bonde só pecou o peito dele e não morre. Eu dei 150 duas vezes nele. Morri pra Sarah. Que isso, cara? Ô, bonde, você acertou tiro nele? Você pinou tudo? Sim, nem tudo nada. Três pensões de tropa, eu não morreu, cara. Que isso? Eu dei 250 nele. Dois. Dei dois. A Sarah tá aí pra baixo, mano. Morrer pro squad dela. Que isso, cara? Chate, que que é isso, mano? Que que tá acontecendo com o nosso Free Fire, véi? Ih, ô, que tristeza, mano. Squad da Sarah tem nessa casa L aí, mano. Ela lá, ó. Squad dela lá na frente, na direita. Nem atira, nem atira, nem atira, nem atira. Tem um cara na esquerda, tem um cara na esquerda aí. Boi, pega esse carro, boi. Pega esse carro. Rouba o carro dele, boi. Rouba o carro dele, boi. Não, não, mata ele, não. Rouba o carro dele, boi. Nossa, os caras não iam nem te ver, boi. Tá bom, mano. O Mendes era o carinha da XM8. Ele até ativou a Iris ali. O Flup meteu o ruxadão. Só que tomou só capa, né, rapaziada? Só que o time do Flup não foi tão bem assim nessa partida, cara. Não conseguiram chegar no endgame. Onde, possivelmente, eles enfrentariam ali o time da influenciadora. E o time do Mendes também. Eu vi o Nick lá e tudo mais. E era o Nick do Mendes exatamente, tá? E outra coisa, tropinha. O chat todo estava falando que era o Mendes. O Flup estava falando que não era. Mas, na verdade, era sim, né, cara? Se não for ele, é uma cópia perfeita do nome. Não tem como. E hoje em dia, pra quem é emulador, é muito fácil de você cair contra um influenciador e até mesmo um Pro Player, né? Porque a Rank emulador é muito cansada, tem poucos players. Então, se você telar o cara ali, facilmente você cai na sala dele, beleza, rapaziada? É muito fácil mesmo, cara. Antigamente era bem difícil porque era mobile com emulador. Hoje em dia, se você quiser telar o Flup ali, é muito fácil, né, de você cair na mesma sala dele. Esse foi o vídeo de hoje. Tamo junto. Deixa o likezão. Inscreva-se no canal e compartilha pra geral. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou! E aí E aí E aí Se inscreva no canal.